Tudo pronto, Odete? Tudo pronto, Cadu. Estamos prontos, portanto, para acompanhar esta sessão histórica de posse da ministra Ellen Grace e do ministro Dilma Armentes, respectivamente, na presidência e na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Como disse a Odete, uma ocasião histórica, não é verdade? Completamente histórica. É a primeira vez que uma mulher, aliás, completamente histórica, é muito engraçado. Mas, enfim, a verdade é esta, é histórica, é a primeira vez que uma mulher assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. E eu, agora há pouco, conversando com o Walter Lima, com quem vamos conversar daqui a pouco, ao vivo, aqui nesta prévia, a solenidade de posse da ministra Ellen Grace, conversando com o Walter Lima através da Rádio Justiça, foi feita a pergunta a respeito, justamente, deste aspecto histórico, qual era a clássica pergunta de qual a sensação de estar acompanhando um momento como esse, e o comentário que surgiu em minha mente foi exatamente o fato de que é importante, eu acredito, o dia em que essas diferenças, elas não sejam absolutamente importantes. Por enquanto, sim, um momento histórico, por ser uma mulher que está ocupando, a presidência do Supremo Tribunal Federal, na expectativa de ocupar, inclusive, a presidência da República, não é verdade? Agora, isso vai ser um dia muito feliz, eu acredito, no dia que isso realmente seja história. Naquela época, quando pela primeira vez uma mulher ocupou, quando isso não haja nenhuma diferença. Com certeza, com certeza. Hoje, isso ainda faz diferença, porque o número de mulheres no poder, inclusive dentro do poder judiciário, é muito pequeno. Aqui no Brasil, nós mulheres, somos no poder judiciário aproximadamente em torno de 12%, ou talvez um pouco mais, mas nós não ultrapassamos 25%, nem chegamos a tanto. Nós temos um esquema que foi montado agora justamente para a posse da ministra Ellen Grace, a cobertura completa, os telespectadores já acompanharam até agora há pouco, nossos repórteres já estão acompanhando lá em cima a chegada das pessoas, os convidados especiais que estão presentes aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, e temos aí as imagens já da parte onde estão posicionados os dragões da independência, inclusive com imagens já da chegada de alguns dos convidados, aí é o salão de entrada, o hall de entrada do Supremo Tribunal Federal, aonde está montado o esquema. Essa outra imagem já é a continuação a partir daquele hall de entrada, na verdade estamos vendo o caminho que será percorrido pelo presidente da República, primeiro passando pelos dragões da independência, o hall de entrada, depois virando a... E o presidente Lula entrará, estamos vendo aí, inclusive ali logo de terra no Berge, justamente o Miguel Dias, que é um dos âncoras da Rádio Justiça, e na expectativa justamente desta chegada desses convidados. Vamos conferir com o Rafael Braga, que está conosco aqui nos estúdios da TV Justiça, alguns detalhes a respeito desta... Vamos voltar rapidamente às imagens lá da chegada do... Estamos vendo a na independência? É muito bonita esta passagem com os dragões da independência... Poxa, mas Rafael Braga aqui tem detalhes... Olá, Carlos, pois é, os convidados começaram a chegar aqui no Supremo Tribunal Federal para a posse da ministra da Alegreza... Alegreza... Obrigado. E aí �r E aí E aí E aí E aí Na expectativa do horário oficial, faltariam, teoricamente, no Aldete, seis minutos para o início da solenidade de posse da ministra Lengresa na presidência do Supremo Tribunal Federal. Sempre existe aquela expectativa de um certo atraso. É, existe um certo atraso lá, né? É comum de acontecer em todas as festas. Até porque para dar tempo para que todos os convidados cheguem, eu vou chamar novamente Rafael Braga, tivemos por um momento que sair do ar, em relação a essa colocação feita pelo Rafael Braga, que já tem todos os bastidores, como já tradicionalmente já faz para o programa Justiça em Ação. Rafael, os convidados, como vimos, parece que já estão chegando, não é isso? É, isso mesmo, Cadu. Os convidados já começaram a chegar aqui no Supremo Tribunal Federal para essa posse da ministra Lengresa e do ministro Gilmar Mendes. E nós estamos na expectativa, já que nos próximos momentos, inclusive, a cerimônia já pode começar. Sete telões foram instalados no anexo 1 e também no edifício sede aqui do Supremo, para que servidores e visitantes possam acompanhar essa posse. E nas vias que dão acesso ao Supremo Tribunal Federal, o trânsito é intenso, justamente por causa da chegada dos convidados e também das autoridades. O acesso ao edifício sede está sendo feito pela entrada da Praça dos Três Poderes, onde Detran e a Polícia Militar controlam o trânsito. A cerimônia começa daqui a pouquinho, com a chegada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O índio nacional vai ser executado e o decano da corte, que é o ministro Sepúlveda Pertence, vai dar posse à presidente do STF. Em seguida, a ministra dará posse ao vice-presidente do STF, que é o ministro Gilmar Mendes. Com a presidente e o vice-presidente empossados, então, o ministro Celso de Mello vai fazer o discurso de saudação em nome do tribunal. Logo após, vão falar o procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, em nome do Ministério Público Federal, e também o presidente da UAB, Roberto Busato. Por fim, a presidente do STF fará o seu discurso, momento que sempre é muito aguardado nas posses de ministros e presidentes aqui do Supremo, já que, nesta oportunidade, o novo dirigente do Poder Judiciário ressalta pontos importantes do trabalho da Justiça. Cadum. Perfeito, Rafael. O Rafael Braga continua também acompanhando outros destaques desta cobertura, que, na verdade, é uma ampla cobertura que está sendo feita. Daqui a pouquinho, vamos conversar com Walter Lima, da Rádio Justiça, saber como está sendo a cobertura. Aliás, o som, inclusive, desta cobertura está sendo gerado também através da Rádio Justiça, 91,1 aqui em Brasília, e através da internet para todo o Brasil, sendo que o som, inclusive, estará, como vamos conferir daqui a pouco, sendo distribuído para as rádios de todo o Brasil, para esta solenidade de posse da ministra Ellen Grace. Agora, Odete, vamos dar uma conferida, isso, eu acho, não, já foi exibido, inclusive, hoje, já nesta prévia que a nossa equipe de jornalismo, telejornalismo e da produção está fazendo aqui no Supremo Tribunal Federal, antes do início, propriamente, disso, da posse. Nós vamos conferir agora a biografia, vamos conhecer um pouco do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes assume o cargo para um mandato de dois anos. Vamos ver essas imagens, temos aí, por enquanto, a imagem da frente, da parte da frente do palácio, do edifício sede do Supremo Tribunal Federal, e sendo que, ao fundo, outro dia, Odete, estávamos fazendo uma transmissão, na verdade, foi da posse do ministro Ricardo Lewandowski, o professor Jorge Fontoura estava conosco aqui nos estúdios da TV Justiça, e havia exatamente o comentário que esta imagem, às vezes, gera confusão. Há muitos bons apresentadores das emissoras em geral, em grandes solenidades. Ah, sim? Porque aquela imagem lá atrás era a imagem, esse é o desembargador berberiano que está chegando aí no Supremo Tribunal Federal. Lá no fundo, se a câmera estivesse um pouquinho mais acima, veríamos a imagem nítida do Palácio do Planalto. E a estrutura do Palácio do Planalto é ligeiramente parecida, não é igual, mas ele é parecido, é semelhante à imagem do... Ah, sim. Então, quem não conhece a Praça dos Três Poderes pode não compreender o que está acontecendo. Na verdade, o Supremo fica em frente, de frente para o Palácio do Planalto. Odete, nós estamos agora já na linha com Walter Lima, da Rádio Justiça, que também está acompanhando, ele está exatamente neste trecho. Daqui a pouco vamos conversar com Walter Lima, agora vamos conferir, agora sim, a biografia do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que assume o cargo, como dissemos, para o mandato de dois anos. Nascido em Diamantino, no Mato Grosso, o ministro Gilmar Mendes é graduado em Direito pela Universidade de Brasília e concluiu o doutorado na Alemanha. Professor universitário e autor de vários livros jurídicos, foi procurador da República e advogado-geral da União. Gilmar Mendes chegou ao Supremo em junho de 2002. Passou a integrar também o Tribunal Superior Eleitoral em junho de 2004. Foi eleito presidente do TSE em janeiro deste ano. Mas o ministro vai ter que deixar o cargo para assumir a vice-presidência do Supremo. Odete, o ministro Gilmar Mendes, profundo conhecedor de aspectos ligados ao direito alemão, inclusive. Ele tem uma tese de doutorado nessa área. Sim, doutorado. O ministro Gilmar Mendes é um especialista em direito constitucional, com teses conhecidas no mundo inteiro. E um excelente professor, inclusive. Eu gosto muito das aulas do ministro Gilmar. Nós, inclusive, que acompanhamos sempre as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, há diversas teses que são apresentadas justamente no embasamento dos respectivos ministros em relação às ideias, às teses que são apresentadas. E é sempre, é muito comum a citação em línguas estrangeiras. E há até aquela brincadeira que se faz porque o alemão do ministro é muito fluente. É uma característica justamente quando há essas citações que são apresentadas. O que não costuma acontecer com todos os brasileiros, não é, Carlos? É verdade. Nós temos uma certa dificuldade para pronunciar aqueles sons guturais, muito belos, inclusive, eu acho, dos alemães. Esta chegada dos convidados, como o Rafael Braga fez a referência agora há pouco, nós temos aí a imagem. Eu gostaria de repetir para os telespectadores, através deste ponto, é que estará chegando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sendo recebido pela guarda de uma formada pelos Dragões da Independência. Vemos aí o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, fazendo exatamente o mesmo percurso. Ele passará por esse tapete vermelho, sendo recebido justamente pelas autoridades do Supremo Tribunal Federal, passará pela roda de entrada, depois seguirá naquele mesmo caminho, daqui a pouquinho teremos novamente as imagens, e entrará por aquela mesma porta que vimos agora com a chegada do ministro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, e sendo encaminhado diretamente para o respectivo lugar, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E como dizia Odeste, nós temos a presença de Walter Lima, agora sim conseguimos o contato com ele, Walter Lima, que está acompanhando esta solenidade de posse, lá em cima, exatamente nesses locais que acabamos de ver, pela Rádio Justiça. Estamos em conjunto com a Rádio Justiça, fazendo a transmissão. Olá, Walter Lima, você pode me ouvir? Olá, Walter, ok, estou te acompanhando, estou lhe ouvindo, acompanhando também aqui pelos telões, aqui da Suprema Corte, e é claro, registrando juntamente com a Rádio Justiça, este momento tão importante para a nação brasileira, com a atenção da posse da ministra Lengreis, assumindo, portanto, a Suprema Corte brasileira. Momento histórico, e nós já contatamos com vocês também, da TV Justiça, já contataram a chegada de inúmeras autoridades já aqui presentes, e crescem, né, acabou a expectativa com relação ao início desta cerimônia. Walter Lima, eu não tenho certeza do seu local exato, mas nós temos a imagem aqui da TV Justiça, que está mostrando o ponto em que temos a informação que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está chegando neste exato momento. Você pode acompanhar daí? Perfeito. Eu, de cá, eu estou acompanhando, estou justamente quase na parte externa aqui do edifício, aliás, da Suprema Corte, onde nós podemos constatar aí as chegadas das autoridades, do desembarque, até mesmo de tudo, e é claro, temos lá a aposentação dos repórteres, dos negrafistas, e é claro, é a chegada, portanto, do presidente da República, com certeza ele, de alguma forma, se manifestando. Nós vamos tentar nos aproximar aqui do, enfim, para sentar de alguma forma, Cadu, neste momento tão importante, vamos ver se conseguimos também fazer com que, já me dirijo, portanto, para o local, onde, é claro, as seguranças, de alguma forma, estão fazendo um cortão para evitar que o presidente seja tão assediado. Mas nós estamos aqui aproximando, Cadu, e vamos tentar ver, obter aqui alguma palavra do presidente. Vamos tentar encostar, chegar aqui com o microfone, só um instante. Continuamos com Walter Lima, que está tentando, justamente, desempenhando o seu papel jornalístico, na tentativa, claro, a outros repórteres que estão neste momento, vamos continuar acompanhando, ver se Walter tem alguma informação. Realmente é, é terrível, Cadu, mas, é claro, o presidente Lula, neste momento, ele está se dirigindo, aí, e é claro, de alguma forma, sendo acompanhado, aí, pela sua assessoria, e também acompanhado, portanto, pelo cerimonial da Suprema Corte, e se dirige, portanto, entre a guarda de honra, aqui, do Supremo Tribunal Federal, para se dirigir ao local do evento. Então, Cadu, você também tem as imagens. A ministra Helen Grace, neste exato momento, também já posicionada, para poder recepcionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, Cadu, eu vejo com você, né, para que você, portanto, comanda este momento tão importante, em que o presidente, neste momento, recebe os cumprimentos da ministra Helen Grace. Cadu. Obrigado, Walter Lima. Estamos aí, portanto, com esta imagem, agora, da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebido pela ministra Helen Grace, nesta solenidade em que ela toma posse como presidente da Suprema Corte Brasileira. O Procurador-Geral da República também, várias autoridades, portanto, nesta chegada e nesse percurso já previsto, como dissemos anteriormente, com este ponto em que é a passagem das autoridades, a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra Helen Grace, e a alguns passos da entrada do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, dentro de alguns instantes, nós teremos o início da solenidade de posse, nesta cobertura da TV Justiça, em conjunto com a Rádio Justiça, 91,1 para Brasília e o som também distribuído para todo o Brasil, toda a equipe da TV Justiça, toda a equipe da Rádio Justiça, mobilizada para esta solenidade de posse. Já temos estas imagens do plenário, o posicionamento já está feito, dentro de instantes nós teremos a execução do hino nacional e estaremos acompanhando na íntegra esta solenidade de posse da ministra Helen Grace. Os discursos que estão previstos para acontecer justamente neste momento histórico, podemos ver os flashes de toda a imprensa que está neste momento fazendo a cobertura desta solenidade de posse, já posicionado o presidente da República, ao lado direito da ministra Helen Grace e dentro de instantes estaremos com o som do plenário. Senhoras e senhores, na qualidade de vice-presidente em exercício desta presidência, declaro aberta a sessão que se destina à solenidade de posse dos novos presidentes e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ouviremos agora o hino nacional, na interpretação da professora pianista Elvira Gomes de Carvalho Pinto. Ouviremos agora o hino nacional, Ouviremos agora o hino nacional, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aprestar o compromisso de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal para o bienio 2006-2008. Legenda Adriana Zanotto Termo de posse da Excelentíssima Senhora Ministra Ellen Grace Northfleet, no cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2006, reuniram-se os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, presente Procurador-Geral da República, em sessão solene, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro, José Paulo Sepúlveda Pertence, em razão da precedência pela ordem de antiguidade prevista no Regimento Interno, para empossar, no cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal, a Excelentíssima Senhora Ministra Ellen Grace Northfleet, eleita para o bienio 2006-2008, na sessão de 15 de março de 2006. Sua excelência tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se este termo que vai assinado pelo Presidente desta sessão, pela empossada, pelos demais membros da Corte, pelo Procurador-Geral da República e pelo Diretor-Geral da Secretaria. E, para constar, lavrou-se este termo que vai assinado pelo Diretor-Geral da República e pelo Diretor-Geral da República. Declaro empossada na presidência deste Tribunal, a Excelentíssima Senhora Ministra Ellen Grace, a quem convido a assumir a cadeira presidencial. Convido o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes a prestar o compromisso de posse na Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Solicito ao Senhor Diretor-Geral que leia o termo de posse. Termo de posse do Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2006, perante os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o Senhor Procurador-Geral da República, tomou posse o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi eleito, em sessão de 15 de março de 2006, para o bienio de 2006 a 2008, e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pela Presidente, pelo empossado, pelos demais membros da Corte, pelo Procurador-Geral da República e pelo Diretor-Geral da Secretaria. Declaro empossado no cargo de Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes. Para falar em nome da Corte, concedo a palavra ao eminente Ministro Celso de Mello. Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Ellen Gracie. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, José Alencar Gomes da Silva. Excelentíssimo Senhor Deputado Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo Senhor Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal. Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, em atividade e aposentados. Senhores Ministros, Presidentes dos Egrégios Tribunais Superiores da União. Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Roberto Antônio Busato. Senhor Advogado-Geral da União, Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Excelentíssimos Senhores Governadores de Estado, Ministros e Secretários de Estado, eminentes magistrados, membros do Ministério Público, advogados, ilustres autoridades presentes a esta sessão, minhas senhoras e meus senhores. Esta cerimônia, mais do que a celebração de um ritual que se renova desde 1891, constitui o símbolo da continuidade e da perenidade desta Corte Suprema, tal como foi ela concebida em momento de feliz inspiração pelos fundadores da República. Não creio que palavras possam descrever adequadamente o alto significado que este momento histórico representa, não só na existência do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, na vida de nosso povo e na história das mulheres brasileiras, cujo esforço, talento e valor têm contribuído, de modo decisivo, para tornar o Brasil um país mais digno, mais justo, mais forte, mais consciente de sua importância e mais aberto a todos, sem exclusões, sem discriminações e sem intolerância. O longo itinerário histórico percorrido pelo movimento feminista, seja em nosso país, seja no âmbito da comunidade internacional, revela trajetória impregnada de notáveis avanços, cuja significação teve o elevado propósito de repudiar práticas sociais que injustamente subjugavam a mulher, suprimindo-lhe direitos e impedindo-lhe o exercício dos múltiplos papéis que a sociedade contemporânea lhe atribui por legítimo direito de conquista. Cumpre destacar o relevantíssimo papel pioneiro desempenhado entre nós, no passado, por Nísia Floresta, Carlota Pereira de Queiroz, Berta Lutz, Chiquinha Rodrigues, Mirtes de Campos, Anésia Pinheiro Machado, Nair de Tefé, Celina Guimarães Viana e Maria Augusta Saraiva, dentre outros grandes vultos de nosso país, que souberam impulsionar, pela força de seu notável exemplo, a reação contra velhos preconceitos, muitos deles fundados em irracional sucessão de intolerantes fundamentalismos, quer os de caráter teológico, quer os de índole política, quer ainda os de natureza cultural, que impunham arbitrariamente à mulher um inaceitável tratamento discriminatório e excludente, que lhe negava, sem qualquer razão legítima, a possibilidade de protagonizar, como ator relevante e fora do espaço doméstico, os papéis que até então lhe haviam sido recusados. Vejo, portanto, na decisão do senhor presidente Fernando Henrique Cardoso, quando nomeou vossa excelência, no ano de 2000, como a primeira juíza da Suprema Corte do Brasil, o significativo reconhecimento de que o processo de afirmação da condição feminina há de ter, no direito, não um instrumento de opressão, mas sim uma fórmula de libertação, destinada a banir definitivamente da praxis social a deformante matriz ideológica que atribuía à dominação patriarcal um odioso estatuto de hegemonia capaz de condicionar comportamentos, de moldar pensamentos e de forjar uma visão de mundo absolutamente incompatível com os valores desta república. Desta república fundada em bases democráticas e cuja estrutura se acha modelada, dentre outros signos que a inspiram, pela igualdade de gênero e pela consagração dessa verdade evidente a ser constantemente acentuada, expressão de um autêntico espírito iluminista que repele a discriminação e que proclama que homens e mulheres, enquanto seres integrais e concretos, são pessoas igualmente dotadas de razão, de sensibilidade, de consciência e de dignidade. A investidura de vossa excelência no elevadíssimo cargo de presidente desta Suprema Corte, além de dar sequência a esse processo de crescente afirmação da condição feminina, constitui, sem qualquer dúvida, momento impregnado de densa significação histórica, especialmente se se considerar transcorridos quase dois séculos, mais precisamente 198 anos, desde a instalação, por força de Alvará Régio, do príncipe regente Dom João, em 10 de maio de 1808, da Casa da Suplicação do Brasil, que foi, ainda na fase colonial de nosso processo institucional, o primeiro órgão de cúpula da justiça no Brasil, sucedido no Império, pelo Supremo Tribunal de Justiça, e na República, por este Supremo Tribunal Federal, e que é, vossa excelência, senhora ministra Ellen Gracie, a primeira mulher a assumir a condição eminente de chefe de um dos poderes da República. Na realidade, na realidade, senhora ministra Ellen Gracie, a escolha de vossa excelência para o Supremo Tribunal Federal, valorizada pela rica experiência de seu passado profissional e acadêmico, como advogada, integrante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, fundadora e diretora, nesse Estado, da Escola Superior de Advocacia, vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro do Ministério Público Federal, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região, professora de Direito Constitucional da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e bolsista da Fundação Fulbright, dentre outras inúmeras atividades, já representou, no momento mesmo em que efetivada a sua nomeação para esta Corte, um gesto emblemático, pois constituiu ato pleno de expressivas consequências políticas e sociais na história de nosso país. Com essa opção, por vossa excelência, senhora presidente, transpôs-se uma barreira histórica, rompeu-se uma resistência cultural e inaugurou-se, de modo positivo, na história judiciária do Brasil, uma clara e irreversível transição para um modelo social que não mais convive com a intolerável discriminação de gênero e com a inadmissível exclusão preconceituosa das mulheres dos processos sociais e políticos em curso neste país. Celebramos, pois, aqui e agora, senhora presidente, um tempo novo, um tempo rico em transformações que assume o sentido de um verdadeiro rito de passagem em nossos costumes sociais, políticos e administrativos, pois se torna claro, agora, com a presença de vossa excelência na presidência desta Suprema Corte, que o Brasil repudia comportamentos discriminatórios fundados em razões de gênero, ao mesmo tempo em que consagra a prática afirmativa, democrática e republicana da igualdade. Esse fato, que se mostra impregnado de altíssima carga simbólica, quaisquer que sejam os aspectos considerados, representa, com grandeza, um expressivo momento histórico que há de se perpetuar na memória das grandes conquistas sociais, políticas e jurídicas do povo brasileiro. A altíssima relevância de que se reveste a posse de vossa excelência, senhora ministra Ellen Gracie, no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, estimula, pela solenidade do momento, um instante de reflexão sobre o significado institucional para a vida de nosso país do Poder Judiciário, que não pode perder, sob pena de deslegitimar-se, aos olhos dos cidadãos da República, a gravíssima condição de fiel depositário da permanente confiança do povo brasileiro, que deseja preservar o sentido democrático de suas instituições e, mais do que nunca, deseja haver respeitada em plenitude por todos os agentes e poderes do Estado, a autoridade suprema da Constituição da República e a integridade dos valores éticos-jurídicos e políticos-sociais que ela, a Constituição, consagra na imperatividade dos seus comandos. O Poder Judiciário brasileiro, por isso mesmo, senhora presidente, há de se manter fiel à sua alta missão constitucional, devendo ser uma instituição livre de injunções marginais e imune a pressões ilegítimas, em condições de cumprir com incondicional respeito ao interesse público e com absoluta independência moral, os elevados propósitos que pautaram a sua criação, consistentes em servir com reverência e integridade ao que proclamam e determinam a Constituição e as leis da República. Nesse contexto, incumbe aos juízes e tribunais, notadamente a esta Corte Suprema, o desempenho do dever que lhes é inerente, o de velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as pessoas, o de repelir condutas governamentais abusivas, o de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, o de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a práticas discriminatórias e o de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal. Ao assim proceder, o Poder Judiciário revelará fidelidade à sua vocação protetiva, amparando o real destinatário das atividades do Estado brasileiro, que é o povo deste país, valor fundante e legitimador da ordem democrática. Mais do que isso, os juízes e tribunais com essa atuação demonstrarão que têm presente a advertência desse ilustre sergipano Tobias Barreto, grande mestre da Escola do Recife, para quem um país em que o povo não é tudo, o povo, então, não será nada. Esta Suprema Corte, senhora Presidente, possui a exata percepção dessa realidade e tem, por isso mesmo, no desempenho de suas funções, um grave compromisso com o Brasil e com o seu povo, e que consiste em preservar a intangibilidade da Constituição que nos rege a todos, sendo o garante de sua integridade, impedindo que razões de pragmatismo ou de mera conveniência de grupos, instituições ou estamentos culminem por prevalecer e deformar o significado essencial da própria lei fundamental da República. Já o disse certa vez, senhora Presidente, que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição por expressa delegação do poder constituinte, não pode renunciar ao exercício desse encargo, pois, se a Suprema Corte do Brasil falhar no desempenho da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada à integridade do sistema político, à proteção das liberdades públicas, à estabilidade do ordenamento normativo do Estado, à segurança das relações jurídicas e à legitimidade das instituições da República, restarão profundamente comprometidas. Nenhum dos poderes da República, senhora Presidente, pode submeter a Constituição a seus próprios desígnios, ou a manipulações hermenêuticas, ou ainda a avaliações fundadas em razões de mera conveniência política ou de pragmatismo institucional. Eis que a relação de qualquer dos três poderes com a Constituição há de ser necessariamente uma relação de incondicional respeito, sob pena de juízes, legisladores e administradores converterem o alto significado do Estado democrático de direito em uma palavra vã e em um sonho frustrado pela prática autoritária do poder. A consciência da alta responsabilidade institucional de que é depositária esta Corte não nos permite desconsiderar por isso mesmo o fato de que nada compensa o desrespeito à Constituição, porque nada consegue recompor, senhora Presidente, os gravíssimos e perniciosos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental. Antes de concluir, senhora Presidente, cabe-me acentuar que Vossa Excelência sucede na direção desta Corte Suprema ao eminente ministro Nelson Jobim, cuja atuação foi rememorada pelo decano da Corte, o eminente ministro Sepúlveda Pertence, que lamentou muito justamente em nome dos membros do tribunal a precoce aposentadoria de um jovem que chegou, segundo palavras do eminente ministro Sepúlveda Pertence e que são compartilhadas por todos os membros desse tribunal, que chegou ao Supremo com uma biografia pronta e consagrada após expressiva passagem pela advocacia, pela Câmara dos Deputados, pela Assembleia Nacional Constituinte e pelo Ministério da Justiça, proferindo, então, a respeito do ministro Jobim, palavras que vale rememorar aqui e agora. disse, então, em nome de todos nós, o nosso eminente decano ministro Sepúlveda Pertence, é preciso marcar que a sua atuação na presidência do Supremo assinala dias de excepcional relevo para a história do tribunal, seja pela administração extremamente operosa que fez internamente, seja pelas tarefas que cumpriu com galhardia de dar além da reforma constitucional do Poder Judiciário e promulgar da emenda constitucional dar-lhe consequências. A quem conhece a autenticidade de suas decisões, só cabe respeitá-las e, porque as respeitamos, é que lhe digo com a maior sinceridade que os que ainda ficam e os que ficarão por longo tempo ainda sentirão a sua falta. É preciso que se ressalte também, senhora presidente, que vossa excelência, ao longo de seu bienio administrativo, terá a valiosíssima colaboração do eminente ministro Gilmar Mendes, hoje empoçado na vice-presidência desta Corte Suprema, cujos autos predicados como grande jurista e doutrinador constitucional que é, já revelados e por todos reconhecidos em brilhante carreira acadêmica, como professor universitário e em suas anteriores atividades profissionais como procurador da República, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e como advogado geral da União, bem distinguem sua excelência que também presidiu ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral como um dos vultos notáveis do Supremo Tribunal Federal, digno do respeito e merecedor da justa admiração da comunidade jurídica e de todos os que têm o privilégio de com ele conviver neste Supremo Tribunal. Apresento ainda, senhora presidente, em gesto de especial saudação, os respeitosos cumprimentos desta Corte Suprema aos senhores Helena e José Barros Northflit, bem assim à doutora Clara Northflit Palmeiro da Fontoura, pais e filha da eminente ministra Ellen Gracie e ainda à doutora Laura Sheldor Mendes, filha do eminente ministro Gilmar Mendes, com quem temos o privilégio de compartilhar este momento. Um momento que é tão expressivo em suas vidas e tão pleno de significação na história do Supremo Tribunal Federal. É tempo de concluir, senhora presidente. E ao fazê-lo tenho a honra, a imensa honra de saudar, em nome do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência e o eminente ministro Gilmar Mendes, vice-presidente da Corte, augurando-lhes uma gestão eficiente e estendendo-lhes a solidariedade de nosso integral apoio na resolução dos problemas e na superação dos graves desafios, notadamente daqueles representados tanto pela necessária implementação definitiva da reforma do poder judiciário, quanto pela adoção em harmoniosa comunhão com os demais poderes da República, das medidas que permitam estabelecer em nosso país um sistema de administração da justiça que se revele processualmente célere, tecnicamente eficiente, politicamente independente e socialmente eficaz. é o que tem a dizer, senhora presidenta. Para falar em nome do Ministério Público da União, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor procurador geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssima senhora ministra Helen Grace, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em nome do quem tomo a liberdade de saudar todas as autoridades presentes, senhores ministros, senhoras e senhores. Este é um momento especial. Não estamos testemunhando e participando apenas da solenidade que festeja a previsível e rotineira mudança na previdência da mais alta corte de justiça do país. Participamos com muita honra e imensa satisfação de um episódio ímpar da história do Brasil e, em especial, do Supremo Tribunal Federal. Assim como ocorrera em 14 de dezembro de 2000, quando se tornou a primeira mulher a integrar nessa Corte Suprema, Vossa Excelência, ministra Helen Grace, hoje, igualmente, torna-se a primeira mulher a exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal em 177 anos de existência dessa Corte. Nas precisas palavras do ministro Celso de Mello, proferidas na sessão plenária de 30 de março passado, tal fato representa expressão visível de que, em nosso país, as relações de gênero passam a ostentar um novo perfil, superando-se, deste modo, um contexto ideológico cujas premissas institucionalizavam uma inaceitável discriminação de gênero que impedia, injustamente, o pleno acesso da mulher às instâncias mais elevadas de poder. O acontecimento é realmente de extrema importância. Vale reafirmar que é a primeira vez em 177 anos que a chefia do Poder Judiciário é atribuída a uma mulher. O evento, portanto, é motivo de júbilo e orgulho para toda a sociedade que almeja a igualdade plena e proscreve as discriminações. A democracia não é o regime das utopias, mas sim o que viabiliza o pluralismo e se fundamenta na liberdade do dissenso. e o Estado de direito não é aquele imune aos desvios de conduta no exercício da função pública, mas sim aquele em que os mecanismos institucionais operam de modo eficiente na fiscalização e no combate de tais desvios. O Estado, enfim, que estabelece, respeita e fiscaliza o cumprimento das regras. Vossa Excelência assume o comando do Poder Judiciário na oportunidade em que as instituições estatais estão submetidas à prova de resistência. O Poder Judiciário e especialmente essa Corte Suprema tem papel fundamental para a garantia dos direitos e para a preservação do vigor institucional. Ao largo das disputas político-partidárias, mas ao mesmo tempo espectador privilegiado de tais disputas, cabe a esse Supremo Tribunal Federal o encargo constitucional de permitir que a liberdade do dissenso observe rigorosamente as regras do jogo. A suave descrição de Vossa Excelência, Ministra Ellen, revelada em situações assemelhadas e a firmeza que tem reiteradamente manifestado em suas decisões como magistrada, dão a certeza de que o comando do Poder Judiciário está depositado em mãos hábeis e seguras. Os acontecimentos que estamos vivenciando devem ser equacionados e solucionados rigorosamente mediante a aplicação dos mecanismos de fiscalização e controle constitucionalmente previstos. É que o funcionamento das instituições não pode realizar-se por caminhos ínvios, mas sim pelas vias iluminadas e transitáveis predispostas pelo sistema normativo. O Estado de Direito e o regime democrático, diante de fatos que possam comprometer a estabilidade de um e a rigidez do outro, devem reagir com o manejo discreto, mas ao mesmo tempo seguro e determinado dos instrumentos adequados à restauração da normalidade. É inegável que as atividades de fiscalização e controle da administração pública devem ser exercitadas continuamente e com o máximo de abrangência. Creio que o momento atual reclama de todos nós uma reflexão serena e sem preconceitos sobre as instituições a que se conferem atribuições de fiscalização. O exercício pleno e efetivo desta atribuição que é o desejo da sociedade pressupõe inexoravelmente que os membros das instituições respectivas possam indagar, inquirir, averiguar, pesquisar, procurar, vale dizer, investigar. Sem conhecer e esclarecer plenamente os fatos não é possível fiscalizar nem controlar. O dever de investigar está ontologicamente vinculado ao de fiscalizar. É preciso que tenhamos consciência de que as posições exclusivistas e marcadamente corporativas militam contra a efetividade do dever de fiscalização. A possibilidade de responsabilização dos agentes políticos e públicos por desvios na atividade pública também há de ser assegurada como consecutário do próprio Estado de Direito. Não há autoridade dotada de poderes ilimitados nem imune à devida fiscalização, controle e responsabilização. Ministra Helen Grace, o substancioso currículo invite de V. Exª, que revela o sofisticado preparo intelectual e, ao mesmo tempo, profícua a atividade como magistrada e administradora, também aponta uma circunstância que torna a participação do Ministério Público neste evento ainda mais prazerosa. V. Exª, por 16 anos, integrou o Ministério Público Federal, engrandecendo-o com atuações brilhantes e eficientes. Tive a oportunidade de participar com vossa excelência de inúmeras atividades institucionais e associativas no Ministério Público e estabelecer, desde então, uma amizade sólida e respeitosa, reforçada pela coexistência de amigos comuns, principalmente gaúchos. ministra Helen Grace, como observador privilegiado, posso asseverar que no exercício das funções de Ministério Público, num período em que também era confiada a instituição à defesa da união em juízo, vossa excelência, a par de qualificar a advocacia pública, sempre dedicou às tarefas próprias do Ministério Público o melhor do seu conhecimento e experiência profissional. O decênio de atividades no Tribunal Federal da Quarta Região, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, conferiu à vossa excelência suficiente vivência de magistratura, cujo efeito positivo tem se revelado nos pronunciamentos jurisdicionais externados nessa Corte. A experiência aurida durante o exercício da presidência do referido Tribunal Regional, período em que foram adotadas inúmeras providências administrativas destinadas a melhorar o seu funcionamento e a efetividade da prestação jurisdicional, certamente contribuirá para o equacionamento e solução das dificuldades operacionais desse Supremo Tribunal, já identificadas em estudos recentemente realizados. Ministra, Presidente, a grandiosidade da tarefa que lhe é confiada, tenho certeza, não é superior aos seus talentos jurídico e intelectual, nem à sua reconhecida capacidade gerencial. A suave descrição com que age vossa excelência tem se revelado mais poderosa e eficiente que o uso da eloquência, exercitando-a com a habilidade já demonstrada, o judiciário, a sociedade e o próprio Estado serão beneficiados. Também festejamos hoje a posse do ministro Gilmar Mendes como vice-presidente dessa Corte. Vossa excelência, ministro Gilmar Mendes, é reconhecidamente um dos maiores entre os constitucionalistas brasileiros. Sua experiência profissional registra o exercício pleno de sucesso do cargo de advogado-geral da União e relevante atuação no Ministério Público Federal como procurador da República. Minhas amigas, esposas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Senhores ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, cujas presenças registro com especial carinho. Senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores embaixadores, senhores presidentes dos tribunais superiores, senhores e senhoras conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhoras e senhores presidentes e representantes dos tribunais de justiça, dos regionais do trabalho e dos regionais federais, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Roberto Busato, senhoras e senhores magistrados, procuradores e advogados, servidores do Supremo Tribunal Federal, meus familiares, Meus amigos e minhas amigas, tantos amigos cujo comparecimento me traz grande alegria e que tornam insuficientes as dependências deste plenário. Peço que todos se sintam igualmente acolhidos. Obrigada pela presença de cada um. O apoio que esta presença significa reforça minha disposição de bem desempenhar a honrosa tarefa de que me incumbiram meus pares. Digo com Guimarães Rosa que sua alta opinião compõe minha valia. Ninguém é só isolado ou unitário, nem o mais retirado dos eremitas, cujo distanciamento coloca sempre em referência com a vida gregária a que faz contraponto. Num colegiado, então, a interação se impõe soberana. Tenho vivido, senhor presidente, parte considerável de minha vida profissional em órgão colegiado, onde as deliberações passam pelo debate entre pontos de vista divergentes até alcançarem a depuração necessária a se cristalizarem em decisões finais. A meus colegas, reitero a disposição de ser a porta-voz deste plenário e a executora de suas decisões. Nada farei que não resulte da deliberação da maioria cujas prioridades serão também as minhas. Coube-me suceder ao colega e amigo ministro Nelson Jobim, cuja gestão deixa marcas salutares e duradouras nesta casa e no sistema judiciário brasileiro. Não é fácil seguir a trilha de um gigante. homem de extraordinária dedicação ao aperfeiçoamento democrático, de uma capacidade de trabalho em comum e de um gosto genuíno pelo debate e pelo enfrentamento de questões espinhosas, ele deixa um legado que corresponde a um ponto de inflexão para o sistema judiciário do país, onde a maioria talvez preferisse omitir-se, poupando-se de enfrentamentos dolorosos, nunca ouvimos recuar, como nunca ouvimos também agir por impulsos de retaliação. Homem sem receios e sem rancores, Nelson Jobim personifica as melhores qualidades dos brasileiros do extremo sul do país. Há quem tocou por tantas vezes a defesa da integridade do território nacional e que nunca permitiram que se colocasse em dúvida sua integração nesta pátria de todos. Como o vaqueiro Blau, pode ele agora, concluída sua permanência nesta casa, afastar-se com o passo firme e o coração sereno dos que se guiam por convicções, não por conveniências. Conduziu-me ele à cátedra que passei a ocupar neste Supremo Tribunal Federal e espero nunca desmerecer a indicação que fez de meu nome ao presidente Fernando Henrique Cardoso. A este também o meu agradecimento. Já tive oportunidade de externar a sua excelência que uma das mais graves responsabilidades de um presidente da República está na indicação dos ministros que haverão de compor o Supremo Tribunal Federal. O efeito deste ato transcende em muito ao período de governo e tem interferência direta com a forma como a Constituição e as leis do país serão interpretadas a partir de então. Disse-lhe igualmente que a melhor homenagem que pode um ministro do Supremo Tribunal Federal endereçar ao chefe de Estado que o nomeou encontra-se no exercício impecavelmente independente e imparcial da tarefa insígnia. tal como tem historicamente ocorrido nesta Casa é esta a tradição da magistratura brasileira. Nossa lealdade é para com a Constituição, para com os princípios que ela consagra, para com o povo brasileiro e o seu futuro. Meus amigos e minhas amigas, como seria possível agradecer as generosas manifestações dos oradores que se sucederam nessa sessão. Ao ministro Celso de Mello, o historiador da Corte que coloca em perspectiva a significação do momento. Ao senhor Procurador-Geral da República, representante do órgão em que por tanto tempo atuei. Ao senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil a cujos quadros pertenci e em cuja luta por uma constituinte exclusiva e depois pela melhor constituição possível, me engajei ativamente. A generosidade de cada um e a fraterna amizade que nos une fizeram por relevar as muitas limitações que sou forçada a reconhecer em mim mesma e também nas circunstâncias nas quais assumo esta presidência. Mas os seus bons votos são auguro auspicioso e renovam o meu entusiasmo pela missão que me aguarda. Vou a ela, creiam, com todo gosto, disposta a pôr em prática o que for mais eficiente para a gestão deste poder que é absolutamente essencial à rigidez do sistema democrático. Senhoras, senhores, tenho plena consciência do simbolismo deste ato inédito. Gostaria que todas as mulheres deste país se sentissem participantes deste momento, porque não se trata de uma conquista individual. Comigo estão todas as mulheres do Brasil, pois, muito embora os notáveis exemplos de capacidade, de dedicação e mesmo de bravura ao longo de nossa história, muito embora os extraordinários serviços prestados por esta metade da população brasileira, nenhuma de nós na trajetória republicana havia ocupado a chefia de um dos três poderes. Comigo estão não apenas as mulheres que se beneficiaram de educação superior e aquelas que têm lugar no mercado de trabalho, estão também aquelas que em suas ocupações mais modestas igualmente prestam uma contribuição importantíssima para o progresso da sociedade. todas elas todas elas são partícipes deste dia meu compromisso não poderia portanto ser outro que não de desempenhar minhas funções ao limite de minha capacidade para não desmerecê-las é o seu valor creiam muito mais do que qualquer merecimento pessoal meu que se reconhece na data de hoje e por isso peço licença aos oradores para redirecionar as mulheres brasileiras os louvores que me foram endereçados. Senhores ministros colegas magistrados minha compreensão de um sistema judiciário eficiente e operante tem como ponto central o acesso mais amplo ao serviço público essencial que é a justiça por isso entendo que a difusão e fortalecimento dos juízos de primeiro grau deva ser priorizado que todos os cidadãos tenham acesso fácil a um juiz que lhes dê resposta pronta é o ideal a ser buscado que o enfrentamento das questões de mérito não seja obstaculizado por bizantino formalismo nem se admita o uso de manobras procrastinatórias que a sentença senhores magistrados seja compreensível a quem apresentou a demanda e se enderece as partes em litígio a decisão deve ter caráter esclarecedor e didático o destinatário de nosso trabalho o destinatário de nosso trabalho é o cidadão jurisdicionado não as academias jurídicas as publicações especializadas ou as instâncias superiores nada deve ser mais claro e acessível do que uma decisão judicial bem fundamentada e que ela seja sempre que possível líquida os colegas de primeiro grau terão facilitada a partir de agora esta tarefa de fazer chegar as demandas a uma conclusão o represamento dos recursos de agravo já autorizado pelas primeiras leis regulamentadoras da emenda 45 reduzirá a utilização deste recurso como tática protelatória e permitirá que com maior presteza se enfrente o mérito da controvérsia a decisão pronta demonstram outros sistemas judiciários é um eficiente fator de pacificação e costuma ser mais facilmente aceita reduzindo o índice de recorribilidade ao segundo grau de jurisdição se haverá de assegurar também a necessária agilidade para o reexame dos fatos e das provas a partir de então vale dizer nos tribunais superiores e neste supremo tribunal tão só questões de direito e ainda assim aquelas que apresentem repercussão geral devem ser admitidas para reexame ao supremo tribunal federal caberá a partir da necessária regulamentação aplicar com rigor os dois importantes mecanismos que permitirão a eliminação das demandas repetitivas envolvendo uma mesma questão de direito a súmula vinculante e a repercussão geral poderão eliminar a quase totalidade da demanda pelo menos em causas tributárias e previdenciárias para estímulo ao investimento e ao empreendedorismo é preciso que cada empresa saiba quanto lhe será exigido de imposto sem as intermináveis discussões que hoje se arrastam a respeito das alíquotas aplicáveis ou da extensão da base de cálculo é preciso também que o cidadão saiba quais benefícios sua contribuição previdenciária proporcionará no futuro e como serão reajustados de modo a garantir-lhe quando já incapaz para o trabalho a continuidade de um padrão de vida digno o princípio da igualdade de todos perante a lei fica arranhado quando tais demandas porque endereçadas a juízos diversos e aparelhadas por advogados de maior ou menor experiência profissional recebem soluções desarmônicas os dois mecanismos súmula vinculante e repercussão geral tem o extraordinário potencial de fazer com que uma mesma questão de direito receba afinal tratamento uniforme para todos os interessados em curto prazo portanto teremos a solução da maior parte dessas demandas de massa e aliviado da carga excessiva que representam os processos repetitivos o poder judiciário poderá dar trâmite mais célere as causas individuais que exigem tratamento artesanal este tribunal e o conselho nacional de justiça pretendem dar o tom para um movimento persistente de simplificação da praxe judiciária com a qual se consome um tempo precioso e para isso contaremos não apenas com o nosso próprio e excelente corpo de funcionários mas com a colaboração que solicitaremos aos senhores advogados e procuradores sem eles não será possível aperfeiçoar uma instituição que depende necessariamente de sua iniciativa com eles portanto repartiremos as responsabilidades pelas mudanças nem a ordem dos advogados de tão longa tradição na defesa e aperfeiçoamento das instituições nem os advogados de estado nos faltarão com sua participação ativa cabe-me como presidente desta casa a condução do conselho nacional de justiça o órgão recém-criado já tem dado mostras de um trabalho dedicado a reformulação do sistema judiciário de que a população precisa tensionamos trabalhar em conjunto com os tribunais de justiça os regionais federais e do trabalho com a magistratura de primeiro grau e todos os operadores do direito para tornar o conselho o grande e necessário centro de pensamento do judiciário brasileiro o centro onde se formulem as políticas e seja feito o planejamento estratégico da instituição que legaremos as gerações futuras sabem todos que o conselho não é composto exclusivamente por magistrados o congresso nacional reservou lugar em sua composição para integrantes do ministério público da OAB e representantes das duas casas do parlamento em última análise para representantes do povo o que esta composição sinaliza é que justiça não é assunto que diga respeito exclusivamente aos membros do poder judiciário justiça em sentido amplo é tarefa cotidiana de todos os cidadãos é responsabilidade do convívio social faz justiça todo aquele que demonstra consideração e respeito pelo direito do próximo em suma todos nós temos compromisso com a justiça é apenas quando a relação de consideração e respeito pelo direito alheio falha que nós os juízes somos chamados a atuar talvez por isso talvez por isso é que visionariamente como compete aos artistas e desejando um futuro em que não seja necessário fazer uso tão frequente da balança nem brandir a espada para garantir a execução do julgado que o gênio de Seschiati fez repousar tranquilamente a temes que dá as boas-vindas aos que adentram esta casa ela representa senhoras senhores o ideal a ser perseguido o ideal de uma sociedade pacificada que nada distraia do seu grande futuro onde a justiça como uma senhora que é possa sentar sem dignidade e descansar sobre o regaço o gládio que é o seu atributo impositivo senhoras senhores justiça portanto é tarefa de todos justiça é ato de construir persistente e cotidianamente uma sociedade melhor muito obrigada os discursos proferidos pelos senhores oradores que muito honram o poder judiciário da nação integrarão a história e os anais do tribunal registro e agradeço a presença dos excelentíssimos senhores presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva vice-presidente José Alencar da Silva presidente do senado federal senador Renan Calheiros em nome de quem agradeço a presença dos demais senadores do presidente da câmara dos deputados deputado Aldo Rebelo em cujo nome também agradeço a presença dos demais senhores deputados federais dos presidentes dos tribunais superiores regionais federais eleitorais do trabalho tribunais de justiça do senhor procurador geral da república e de todos os membros do ministério público da união dos estados e do distrito federal do senhor ministro da justiça e dos demais ministros de estado dos senhores embaixadores e demais representantes do corpo diplomático do presidente do tribunal de contas da união dos governadores dos estados e do distrito federal bem como das demais autoridades estaduais distritais e municipais do presidente da ordem dos advogados do brasil em cujo nome agradeço a todos os advogados presentes dos senhores presidentes dos partidos políticos e líderes partidários no congresso nacional do senhor defensor público geral da união do senhor presidente do instituto dos advogados do brasil do senhor presidente do colégio permanente dos presidentes de tribunais de justiça dos estados dos presidentes das associações nacionais de magistrados e demais representantes das entidades de classe da magistratura do presidente da associação nacional do ministério público federal e demais representantes de entidades de classe do ministério público das demais autoridades civis e militares de representantes da sociedade civil representantes de associações de classe servidores desta casa e de outras cortes aos queridos familiares meus e do ministro Gilmar e aos estimados coestaduanos senhoras senhores cumprida a sua finalidade declaro portanto encerrada esta sessão convido a todos que permaneçam nos seus lugares até a retirada da corte de sua excelência o senhor presidente da república e das demais autoridades que compõem a mesa bem como dos familiares dos empossados para o salão branco onde serão recebidos os cumprimentos está encerrada a sessão muito obrigada a sessão e a sessão está encerrada Nós continuamos transmitindo aqui direto dos estúdios da TV Justiça com imagens direto do plenário. Aí tivemos um pequeno problema técnico com uma das câmeras, mas daqui a pouco retornaremos com estas imagens. Na verdade agora haverá esta retirada do plenário do Supremo Tribunal Federal quando as pessoas estarão no Salão Branco para os cumprimentos. Eu gostaria de cumprimentar agora a presença do doutor Cristiano Pachão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília que está conosco. Muito obrigado pela sua participação, professor. Obrigado pelo convite. Professor que inclusive está constantemente conosco aqui na TV Justiça, o que nós agradecemos sempre, fazendo observações em relação a diversos aspectos relacionados ao mundo jurídico. E nós tivemos agora este encerramento da solenidade propriamente dita de posse da ministra Ingress e do ministro Gilmar Mendes, respectivamente, na presidência e vice-presidência do Supremo Tribunal Federal com a parte relativa à solenidade, à presença das autoridades e os discursos que são apresentados, com muitos aspectos que refletem questões políticas, questões ligadas a expectativas que são geradas a partir da posse da ministra Ingress. Eu acho que a primeira pergunta que eu faria, não é, Odete? Eu gostaria até que complementasse, também estávamos conversando antes a respeito de diversos aspectos. A questão histórica da posse de uma mulher pela primeira vez na história brasileira na presidência da Suprema Corte do país. Qual a importância histórica efetiva deste fato? Olha, talvez o grande legado do século XX para a história da civilização seja, finalmente, a afirmação dos direitos das mulheres. Elas só adquiriram o direito ao voto no século XX, por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, quanto no Brasil. No caso inglês, houve uma mobilização, manifestantes foram presas. Uma manifestante, inclusive, danificou um quadro da National Gallery de Londres, que era um quadro que ela considerava, era um nu de Velázquez, que ela considerava um nu ofensivo à identidade da mulher. Então, o século XX, de certo modo, é o século da mulher. Então, é muito significativo, muito simbólico, que aqui, nesse início do século XXI, se concretize essa grande importância da mulher na magistratura. Porque, de certo modo, havia uma segregação muito grande, como há ainda nos tribunais superiores, em relação à mulher. Eu oficio, como membro do Ministério Público, em tribunais regionais, em que eu percebo, às vezes, metade de homens, metade de mulheres. Por exemplo, no primeiro grau de jurisdição, muitas juízas mulheres. Quando vamos chegar nos tribunais superiores, aí nós vamos vendo um afunilamento. Temos hoje duas mulheres ministras do TST, três ou quatro no STJ, uma no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o direito, a história, são feitos de símbolos, de imagens, de datas. E, no nosso caso, nós estamos hoje vivendo um momento simbólico. Um momento simbólico muito importante. Esse 27 de abril vai ser lembrado pelo dia em que uma juíza, como a juíza Ellen Grace, assume a presidência da mais alta costa do país. É bom observar, inclusive, que talvez nós tenhamos hoje aqui uma dessas ministras, pelo menos, não é, Cadu? De tribunais superiores. Sim, estamos exatamente nessa expectativa. Então, nessa expectativa, talvez, recebamos pelo menos uma ministra de tribunal superior. Ainda falando sobre este advento da mulher aqui no Supremo Tribunal e também da quantidade grande de mulheres que têm assumido. Nós temos 12 mulheres. A revista Carta Capital, essa semana, trouxe um artigo grande a respeito da mulher no poder. Na sua opinião, existiria uma maneira feminina de fazer o poder? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse raciocínio, muito embora eu o compreenda, porque eu imagino que, no fundo dele, exista uma espécie de machismo ocultado. Aquela ideia de que as mulheres... Eu até digo que eu concordo. Eu estou perguntando a sua opinião, mas vamos lá. Porque, realmente, é um senso comum. É isso que se diz que as mulheres são mais acolhedoras, são mais doces. Talvez esteja associado com uma imagem muito forte, que é da maternidade, que é a imagem da mulher como provedora, da mulher como aquela que acolhe. Mas, se nós pensarmos bem, o que nós exigimos dos nossos líderes é simplesmente capacidade de liderança. É simplesmente posicionamento, legitimidade, inovação, originalidade. Se nós, por exemplo, adotarmos exemplos históricos, a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, ela não tem qualidades dóceis. Ela não tem qualidades, de certo modo, maternais. Porém, para o bem... Este exemplo é arrasador. É bastante. Agora, para o bem ou para o mal, ela foi uma mulher marcante na vida política britânica. Ela governou a guerra britânica por mais de dez anos. E um seu continuador, que era o John Major, ficou mais oito. Ou seja, a marca de Margaret Thatcher está em gerações de cidadãos britânicos. Então, perceba a presidente do Chile, Michelle Bachelet. Ela foi recentemente concedida o título de honoris causa pela UNB a ela, uma manifestação belíssima, representantes de vários países lá. O que nós percebemos? São pessoas que, pelos próprios méritos, atingem os cargos. Então, o que eu acredito, na verdade, do momento histórico que vivemos, é o momento histórico que as mulheres são simplesmente membros, integrantes, protagonistas de órgãos. E não estão lá porque são mulheres, mas estão lá porque são, antes de tudo, mulheres competentes. Mulheres competentes. Professor, nesse sentido, pode-se criar até uma perspectiva histórica e até faria uma comparação com o que no direito seria o processo, ou seja, o passo a passo. Como o senhor falou, há um simbolismo muito grande. Mas não existe uma possibilidade de que este estereótipo a que se referiu, Odete, ele possa até mesmo se tornar perigoso numa análise do que vai acontecer daqui para frente? Ou seja, muitas vezes, quando alguém passa a ocupar um cargo com este grau de simbolismo, cria-se uma expectativa a respeito de um determinado tipo de atuação, o que pode, inclusive, criar pressões e até mesmo criar um desgaste que acaba sendo injusto em determinadas situações. Esse perigo não existe? Com certeza, porque, na verdade, o que todos aqui sabem, especialmente vocês que estão lidando com isso no dia a dia, ser juiz é uma atividade difícil, é uma atividade ingrata, de certo modo, porque ser juiz significa interferir na vida dos outros, significa proferir decisões que gerarão efeitos, muitos deles, infelizmente, nem sempre benéficos, porque o processo é dialético, ele tem sempre um vencedor e um vencido, a não ser em alguns casos. Então, o que acontece? Muitas vezes, tomar decisões é uma tarefa difícil. A ministra Helen, ela se deparará com situações difíceis. Ela assume a magistratura, ela assume a presidência do Supremo num momento de implantação de uma reforma do judiciário. Ela se referiu a isso, inclusive, no discurso de posse. Inclusive, esse papel, esse cargo, essa função que ela assume agora, ela extrapola o âmbito puramente jurídico para chegar na seara já do político, do administrativo. É um cargo de Estado, né? É um cargo que mostra, na verdade, que exibe a ocupante a toda espécie de armadilha, toda espécie de perigo que a vida política reserva. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade ímpar de afirmar e reafirmar o papel do judiciário numa democracia. Então, por isso que eu digo, esse estereótipo a que o Cadu se referiu pode ocorrer. E é importante que nós consigamos escapar dele. Que, aliás, o termo que eu queria utilizar era decepção. Uma decepção que pode ser injusta, porque há uma expectativa de que deveria, como se houvesse uma cartilha previamente elaborada. E quando, na verdade, o magistrado é magistrado. Temos, inclusive, as imagens agora que vêm direto do Salão Branco, aqui do Supremo Tribunal Federal, onde já começaram os cumprimentos. a ministra Ellen Grace, ela ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agora nesta parte, não propriamente da solenidade, que já foi acerrada, mas aos cumprimentos que fazem parte do cerimonial para as posses dos ministros e dos presidentes aqui do Supremo Tribunal Federal. Portanto, teremos uma expectativa agora que esta fila se estenda por algum tempo. primeiro, normalmente, as mais altas autoridades da República, já vemos ali, inclusive, agora, os senadores, o vice-presidente da República, exatamente neste momento, com a ministra Ellen Grace, que tem uma longa agenda nesta liturgia que é exigida para a posse, no caso, da presidência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, professor, existe um outro aspecto também que gera uma expectativa, apenas o registro agora, pelo que nós temos da imagem agora, a ministra já está acompanhando, interrompido rapidamente esses cumprimentos, para a saída do presidente da República aqui do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. A ministra presidente já leva o presidente da República até este ponto, que fica exatamente ao lado, virado para a saída do Supremo, a entrada do Supremo, fica exatamente apontada para o Palácio do Planalto, na geografia existente aqui na Praça dos Três Poderes, e nós daqui a pouco voltaremos com a continuidade dos cumprimentos. Na verdade, eu até faço minha culpa, eu cometi um pequeno erro, na medida em que a ministra estava justamente sendo cumprimentada por algumas das altas autoridades da República, mas no hall de entrada do Supremo Tribunal Federal. Os cumprimentos, propriamente ditos, eles vão acontecer dentro de instantes, estaremos acompanhando, há inclusive vários telões dos convidados que estão presentes, inclusive muitos presentes aqui. São cinco telões? Cinco telões que estão estrategicamente colocados, as pessoas estão acompanhando, inclusive através da TV Justiça, estas imagens, daqui a pouco nós retornaremos com as imagens dos cumprimentos propriamente ditos aqui no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Sete telões. Eu tenho uma informação, sete telões, na verdade. Obrigada. A produção nos passa a informação aqui. A ministra agora justamente já se dirige para o ponto em que ela está agora junto com o ministro Gilmar Mendes. Eu acho que já vão receber os cumprimentos. Aliás, eu faço, na verdade eu faço dois minhas culpas numa transmissão ao vivo só, já extrapola um pouco, mas eu vou fazê-lo novamente. Porque na verdade, Odete, você que conhece muito bem, digamos assim, entre aspas, a geografia do Supremo, na verdade eles já estão no Salão Branco, não é isso? Estão, me parece que sim. Então, na verdade, exato, então o ministro Márcio Tomás Bastos da Justiça, então na verdade eles saíram do plenário do Supremo, eles entraram anteriormente pelo raio principal do Supremo Tribunal Federal, virado para o Palácio do Planalto, agora nesta saída do plenário eles se dirigiram ao Salão Branco e aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu pela outra entrada que dá para o anexo do Supremo Tribunal Federal. E agora a ministra já está posicionada para os cumprimentos que acontecem ali no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Cadu, não sei se você poderia refletir um pouco sobre essa discussão, mas perceba, você que é um jornalista, como a Odete, a importância desse ato de hoje em relação à história do Supremo Tribunal Federal. Se pensarmos nos anos 80 e mesmo início dos anos 90, uma posse de um presidente supremo era mais um ato formal entre poderes do que um evento público. É verdade. Hoje, uma posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal é um evento público e político. Uma prova de que estamos numa democracia. Uma democracia em que o judiciário tem uma função importantíssima. Percebam todas as autoridades ali presentes e percebam as expectativas que se direcionam para a atuação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo encontra-se num momento de transição. Nós tivemos nomeações de novos ministros, cinco novos ministros nos últimos quatro anos. Teremos um novo ministro. É uma renovação bastante intensa da composição do Supremo. E nós estamos vendo como esse órgão hoje congrega uma série de discussões sobre o poder. Pensem nas discussões sobre as CPIs, no que se diz são as intervenções do Supremo Tribunal Federal que são justificadas. nos procedimentos internos do Legislativo. As reações do Legislativo a isso. Toda a repercussão de políticas públicas que podem ser questionadas via a DIN no Supremo Tribunal Federal. A ministra Ellen foi a relatora do caso Apagão que foi um caso paradigmático nessa discussão. A decisão do Supremo que poderia alterar completamente uma política de Estado. me parece professor Cadu que isso mostra o Estado de Direito em que nós nos encontramos. A Constituição como o paradigma a Constituição como a Carta Magna como a lei que rege as relações. E principalmente a ideia de que a Constituição ela não é apenas um documento de papel. Ela é algo vivo. Então o que o Supremo e todos os outros tribunais fazem hoje é concretizar a Constituição. Questões que não existiam à época da elaboração da Constituição hoje são submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Pensem em casos que envolvam direitos fundamentais por exemplo sigilo de correspondência ou sigilo telefônico. Pensem na situação dos e-mails. Quando o Constituinte redigiu em 88 a internet chamava ARPANET e era uma rede interna do Pentágono nos Estados Unidos. Muita coisa mudou nesse tempo. Mudada com finalidades militares. Especialmente defesa na época da Guerra Fria. E pensem por exemplo na questão do anencefalo. Essa é uma das grandes questões que o Supremo vai decidir no mandato da ministra Ellen Grace. Com repercussão na vida pessoal de muitas mulheres em todo o Brasil. Aliás eu sou suspeito para falar acho que eu deixo nesse sentido também mas eu gostaria de salientar um aspecto que eu acho que de qualquer maneira é válido ser colocado aqui que é a própria existência não apenas da TV como da Rádio Justiça. Existe uma história que eu não canso de repetir que foi comentada para o antigo secretário de imprensa aqui do Supremo Tribunal Federal por um jornalista na época da Folha de São Paulo Juliano Basile que conta a história de que estava num hotel no Rio de Janeiro fazendo uma determinada cobertura e viu um vigia noturno que estava na sala dele com a televisão ligada exatamente na TV Justiça e que ele ficou curioso ele acompanhava exatamente a sessão de julgamentos que há uma imagem de que é algo que não é assistido normalmente pelo grande público pela própria dificuldade dos termos que são ali colocados apesar da nossa tentativa muitas vezes heróica não é, Odete? De tentar traduzir um pouco pelo menos dos termos que são ali colocados e a surpresa do jornalista foi justamente da afirmação daquele senhor que gostava embora não entendesse tudo o que é aquilo todo aquele palavreado todas as questões que eram colocadas mas que ele se sentia muito reconfortado de perceber que os juízes da Suprema Corte Brasileira da Suprema Corte do país dele discutiam muito antes de tomar uma decisão que já é um passo significativo com certeza se nós fizermos a comparação com a Suprema Corte norte-americana que é o tribunal em que o nosso constituinte lá em 1891 se inspirou para criar o Supremo Tribunal Federal um tribunal com magistrados vitalícios nomeados pelo presidente da república com aprovação pelo Senado Federal essa mesma estrutura dos Estados Unidos é a nossa estrutura lá os julgamentos da Corte Suprema não são públicos o que existe lá em que o público pode assistir é o que eles chamam de argumentos orais quando as questões são debatidas entre os advogados e os ministros da Corte Suprema mas a decisão não sai na hora ela é simplesmente divulgada e nem mesmo esses argumentos orais são transmitidos quer por rádio quer por televisão os jornalistas podem cobri-los e fazer um relato isso essa publicidade mostra a importância de se conferir esse controle público-social à atuação do Supremo Tribunal Federal e acho também que me sinto muito orgulhosa de trabalhar na TV Justiça nós estamos tendo um papel muito importante em vista disso eu gostaria inclusive de aproveitar para chamar rapidamente nós temos um perfil da ministra Helen Grace que foi elaborado pelo nosso departamento de telejornalismo eu gostaria eu pergunto até para a nossa produção nós já temos o VT no ponto então vamos agora justamente conferir essas informações que tratam do perfil da ministra Helen Grace como já estamos acompanhando desde o início pela primeira vez na história uma mulher assumindo a presidência da Suprema Corte do Brasil nesta solenidade que acompanhamos na verdade que já acabou temos a feira de cumprimentos agora vamos ver um pouco do perfil da ministra Helen Grace a carioca Helen Grace North Fleet é ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2000 foi nomeada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso é a primeira mulher da história a integrar a Suprema Corte do Brasil em 2001 integrou o Tribunal Superior Eleitoral e chegou a ocupar o cargo de vice-presidente do TSE Helen Grace é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul professora de Direito Constitucional ela integrou a Comissão Permanente de Magistrados do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em 1995 entrou para a magistratura era desembargadora do Tribunal Regional Federal da Quarta Região com sede no Rio Grande do Sul foi eleita presidente do TRF em 1997 para um mandato de dois anos no Supremo em maio de 2004 foi eleita vice-presidente da Corte ficou no cargo até março deste ano com a aposentadoria do ministro Nelson Jobim passou a ocupar interinamente a presidência da casa e nesta quinta-feira assume o cargo até 2008 continuamos continuamos agora com as imagens direto do Salão Branco aqui do Supremo Tribunal Federal aonde continua a fila de cumprimentos depois da posse da ministra Helen Grace como presidente do Supremo Tribunal Federal além do ministro Gilmar Mendes como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal nós falávamos a respeito de diversos aspectos relacionados com a posse da ministra e eu gostaria de perguntar ao professor Cristiano com relação a um aspecto que normalmente só passa a se pensar a partir da posse ou seja do dia seguinte a posse do day after ou seja que seria os desafios relativos a esse novo mandato aqui no Supremo Tribunal Federal perfeito essa gestão que se anuncia da ministra Helen Grace é uma gestão que vai se deparar com um quadro talvez inédito na história do judiciário brasileiro recente que é se deparar com a situação de regulamentação da reforma do poder judiciário entrou em vigor recentemente a emenda constitucional número 45 que estipula uma série de modificações para o exercício da jurisdição pelo Supremo Tribunal Federal dois pontos que a ministra destacou no discurso dela merecem destaque a súmula a súmula vinculante e a questão da repercussão geral para os recursos extraordinários esses dois institutos surgem do público notório excesso de processos no Supremo Tribunal Federal nós temos um número reduzido de ministros uma carga de trabalho que já está no seu limite e temos esse problema de afunilamento da jurisdição portanto o constituinte muito inclusive influenciado por debates congressos obras no Brasil inteiro o constituinte estabeleceu essas duas formas de tentar racionalizar o processo no Brasil isso é muito polêmico muitos autores em direito constitucional muitos autores em direito público muitos advogados membros do Ministério Público são contra uma espécie de excesso de concentração de poderes nas mãos do Instituto Federal Federal por exemplo está tentando implementar um instituto que não faz muito parte da nossa tradição jurídica que é essa ideia da escolha pelo tribunal dos casos que ele vai julgar isso é assim por exemplo na Suprema Corte norte-americana julga de 80 a 100 processos por ano e ela escolhe o que vai julgar chegam mais de 5 mil pedidos ela escolhe devolve 4.900 e julga outros 100 agora no caso brasileiro nós não temos essa prática lá eles tem toda uma estrutura do common law formas de escolher o que vai julgar aqui não então esse é um desafio enorme para a ministra Helen Grace além de outros que poderemos falar depois eu gostaria de aproveitar agora a imagem já vai voltar para o estúdio daqui a pouco retornaremos ao Salão Branco do Supremo Tribunal Federal como o telespectador já repara o estúdio está um pouco mais cheio agora nós temos o que deixamos ficamos muito honrados inclusive porque agora temos mais uma presença que vai engrandecer justamente essa nossa transmissão agora nós estamos aqui na bancada é que lembravamos ser no mundo no poder judiciário do mundo meio a meio é verdade é verdade estamos contando com a presença da desembargadora federal Meusa Maria Alves da Silva nova desembargadora com o Polo Tribunal desde o dia 17 de dezembro portanto no TRF está portanto conosco é claro teve que primeiro teve que acompanhar a solenidade de posse aqui na plenária do Supremo Tribunal Federal agora já podemos contar com a presença dela eu gostaria de começar perguntando mas nada muito honrado ficamos com a sua presença aqui desembargadora o prazer é meu nós falávamos antes da sua chegada justamente abordando os diversos aspectos relacionados ao fato de que as mulheres estão passando a ocupar diversos cargos particularmente dentro do judiciário uma análise que foi feita pelo professor Cristiano Paixão inclusive relacionada a dois aspectos um o simbolismo da presença da mulher no poder judiciário e por outro lado também o perigo de um estereótipo que passe a cobrar da mulher um determinado tipo de desempenho a senhora que vem ocupando carros dentro do poder judiciário também está agora galgou mais um nível qual é essa expectativa existe esse tipo de pressão como pergunto até qual a sugestão que daria para outras mulheres que vão desbravando esse caminho bom a ideia que eu tenho a respeito desse tema é muito na minha cabeça é muito clara a ministra Helen Grace não chegou ao Supremo Tribunal Federal exclusivamente pelo fato de ser mulher daí vem a reflexão ninguém poderá cobrar dela atitudes que seriam típicas de mulheres ela veio para o tribunal ela ascendeu ao tribunal por conta da sua competência por conta da sua serenidade por conta da sua formação por conta da sua trajetória de vida eu posso dizer assim eu digo isso com muita tranquilidade porque é mais ou menos como aconteceu comigo eu se você me permite adiantar o tema eu não cheguei a ser juíza desembargadora do tribunal regional federal porque era mulher nem porque era negra embora não possa abstrair essa condição de nenhum passo que eu tenha galgado na minha vida porque se de repente eu sofri enxovalho pelo fato de ser mulher e de ser negra e mais adiante eu conquistei alguma coisa levando em conta esses componentes eu não tenho nenhuma pecha em sobrelevá-los no caso da ministra Helen volto a repetir não está aqui no Supremo por ser mulher não está por ser North Fleet não está porque é bonita e é bonita mas ela não está somente por isso e sim por conta de todo um complexo de elementos que ela trouxeram até aqui aliás eu lembro inclusive de uma declaração que foi feita pelo ministro Joaquim Barbosa a época da sabatina no Congresso Nacional no Senado Federal em que eu não lembro os termos exatos mas uma afirmação que na verdade me marcou muito mas era alguma coisa no sentido de que será muito feliz o dia em que a indicação de uma pessoa para um cargo como esse não haja nenhuma importância da cor do sexo e o dia que isso acontecer realmente em que essas essas comemorações elas sejam parte da história com muito orgulho como acontece atualmente esse vai ser muito feliz no caso das mulheres vários tribunais hoje estão com a administração de mulheres até o seu tribunal inclusive o juiz Azuzete Magalhães é desembargadora do presidente a juiz Flávia Falcão é presidente do TRT aqui da décima região o Ministério Público do Trabalho é chefiado por uma procuradora geral é a primeira mulher na história então acho talvez isso que o Cadu esteja aqui se reportando já esteja acontecendo nos graus assim mais jovens das instituições ainda que timidamente meu tribunal tem 27 cadeiras comigo somos 5 mulheres apenas e dentro da nossa região que tem 13 estados e mais o Distrito Federal é um tribunal regional com dimensões continentais poderia dizer assim nós temos mulheres da maior capacidade mulheres de luta mulheres destemidas intimoratas que são desafiadas no seu dia a dia de trabalho que dão sempre respostas positivas mas por isso ou por aquilo ainda não chegaram a ocupar as vagas do nosso tribunal estamos precisando incentivar para que isso aconteça mais vezes eu gostaria de voltar em um outro aspecto daqui a pouco teremos mais imagens direto do Salão Branco onde continuam os cumprimentos estamos aí já com estas imagens justamente destes cumprimentos que acontecem no Salão Branco aqui do Supremo Tribunal Federal eu gostaria de voltar enquanto acompanhamos um pouco mais das imagens a fazer uma pergunta que estávamos nesta abordagem um pouco antes com relação aos desafios do Supremo Tribunal Federal e é um aspecto mais específico que é relacionado à súmula vinculante e à repercussão geral particularmente em aspectos que estão ainda um pouco enevoados um pouco confusos em relação à súmula vinculante a discussão na verdade ainda não acabou quais seriam esses aspectos e que podem ser um desafio na nova administração do STF a questão envolve na verdade um direito fundamental que é o direito que a Constituição prevê que é do acesso à justiça a nossa Constituição de 88 completa 18 anos agora em outubro teve toda uma preocupação com o estabelecimento de instrumentos para que o cidadão chegue ao judiciário ele procurou ele foi criativo criou novas ações estabeleceu procedimentos de facilitação agora o que está acontecendo o sistema de recursos não está muito racionalizado muitos milhares de processos chegam ao Supremo Tribunal Federal então desde os anos 90 manifestações projetos de lei projetos de emenda constitucional tentam estabelecer limites à chegada de processos essa questão aplicação de multas se me permite isso isso já está acontecendo a caixa econômica foi multada muitas vezes nos agravos de instrumentos agora o que ocorre tentou-se com a reforma do judiciário estabelecer algumas soluções gerais assumir uma vinculante seria uma solução geral seria uma solução que uniformizaria a interpretação sobre determinados aspectos depois de consolidar no Supremo Tribunal Federal essa é uma matéria muito polêmica na medida em que pode significar não estou dizendo o que significa mas pode significar sim uma concentração de poderes na mão de poucos ministros o que seria talvez para o judiciário um pouco perverso na medida em que em todos os países do mundo democrático o judiciário avança de baixo para cima da base para o topo por outro lado alguma coisa tem que ser feita e essa é uma tentativa não se estabeleceu ainda como isso se dará e o mesmo vale para a repercussão geral no recurso extraordinário é uma novidade nosso ordenamento nós tínhamos coisas parecidas mas em contextos muito diferentes quando o Supremo tinha a missão de relevância mas quando o Supremo tinha outras funções não existia o STJ então a missão de relevância era da lei federal não era da constituição nem a ad aí ou seja nós estamos num contexto todo novo e é um desafio enorme não há respostas prontas para isso há muitas demandas há muita insatisfação da sociedade com amorosidade há um reconhecimento geral de que os tribunais estão sobrecarregados isso ninguém pode discutir mas como sair disso sem prejudicar talvez mais ainda os direitos dos cidadãos essa é uma pergunta que está posta e a resposta é aberta Embarcadora esse é um aspecto muito específico eu gostaria de perguntar a senhora justamente no mesmo sentido mas em um sentido um pouco mais amplo na realidade que é justamente sobre os desafios não apenas da ministra ela ingressa na nova administração mas na verdade para todo o poder judiciário é uma discussão ampla que se faz eu não sei se o professor até vai discordar da afirmação que já foi feita anteriormente que a reforma do judiciário ela aconteceu mas já se revelou que ela na verdade ainda não foi suficiente eu gostaria de saber a sua opinião desembargador quais os desafios do judiciário a partir daqui dessa nova administração não só do supremo mas nas diversas administrações do judiciário de diversas postas que tivemos já no último mês sobre o tema eu poderia dizer a você a minha ideia a respeito é a seguinte o judiciário brasileiro está hoje numa situação beirando o caos mas isso não aconteceu da noite para o dia então eu não acredito em que numa administração de dois anos se possam possam ser feitas correções de rumo tão densas que venham venham a ocasionar uma melhoria significativa no rumo do poder judiciário entretanto isso não pode de maneira nenhuma significar um descrédito um desestímulo ao contrário alguma coisa tem que ser feita está sendo feita ainda que timidamente algumas ações tem que ser empreendidas na direção dessa conquista que vem em benefício de toda a sociedade brasileira mas especificamente sobre a súmula vinculante eu vejo um empecilho da maior relevância a súmula vinculante vai obrigar os dois lados tanto do jurisdicionado quanto do governo tanto das instituições públicas o governo vai ganhar em alguns momentos mas vai ter que saber perder e vai ter que cumprir quando perder na minha visão esse é o maior empecilho a adoção do sistema da súmula vinculante que ao contrário do que muita gente disse que iria engessar o judiciário eu não não adoto esse argumento eu acho ao contrário que se a súmula vem depois de uma discussão que se faz da base para o topo e se chega ao supremo se pacifica a situação a partir daí tem que ser cumprida e nenhuma outra discussão